Meu Deus, eu acho que eu vou para o Hokage, conversar um pouco com ele. Corre! Ainda bem que o Saruto não tá aqui. Corre! Corre! Peraí! Corre! 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 Primeiro eu vou comer o lome. Ah não, eu vou ver o Saruto! Ele tá atrás de mim! Corre! 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 Não é tão bonito! Eu acho que hoje eu vou nascer no papai. Corre! Não! Vai logo! Vai logo! Come rápido! Tem que comer rápido para o Saruto não me ver! Se bem que ela é o meu melhor amigo! Ah, corre! Acabei! Não! Não quero mais! Obrigado, Shirako! Corre! Hoje é o dia que o papai vai me dar um pouco do chacarada cura. Oi, senhor Hokage! Oi! Oi! Oi, senhor Sétimo Hokage! Oi! Eu chamei o Saruto também! Cadê ele? Não, senhor! Eu vou chamar! Saruto! Saruto? Oi, mano! O vovô está à tua espera! Vem! Oi, vovô! Oi, Sétimo Hokage! Saruto! Eu lendo a sua avó! Oi, vovô! Oi! Oi, senhor meninos! Eu vou vos dar um pouco do chacarada da... Da vossa biju... Da minha biju, quer dizer... Da nossa biju! E agora, nós... Eu vou vos dar um pouco do chacarada! Tá! Vamos, Saruto! Venha aqui perto! Eu quero ir agora! O Haruto já está. Só falta você, Saruto. Agora nós temos. Vamos tentar. Oh, vovó, nós podemos tentar? Podem. Eu consegui! Meu Deus, porquê que a tua biju está? Porquê que a Kurama tua está? Verde. Saruto? Saruto, tem um pai que me ensinou. Tenho um pouco do estilo verde. Ah, eu não tenho. Minha mãe vai me ensinar hoje o estilo fogo. Estou certo. Dá-te a banar. Eu não me quero. Não, tu treinas com o papai. Calma, meninos. Vocês também podem treinar comigo. Em sério, vovó? Eu treino com você, vovó. Porquê que eu não consigo ativar a Kurama? Eu já te disse, Saruto. Eu não sou seu pai. Eu sou teu avô. Sim, eu sei. Mas eu gosto de chamar de papai. Saruto, chama ele de avô. Que é muito mais fácil. Ele fica zangado. Ei, tu também não me chamas. Tu me chamas do sétimo Hokage. Está bom. Noite, disse Saruto. Eu não consigo ativar a Kurama, vovó. Tu nunca pegaste o chakra dela. Viste que o Saruto... O Haruto conseguiu. Olha, Haruto desativa. Está. Viste que o chakra dele é laranja? Eu não entendi. Eu não sei controlar muito bem a minha Kurama, vovó. Então não ativas. Vai, vai, Saruto. Ativa, por favor. Eu acho que eu sou... Vai, irmão. Tenta aí. Eu acho que é muito fácil. Vai, logo. Espera aí. Deixa eu carregar contigo um pouco. Vem. Ei, Saruto. Saruto, espera. Saruto, espera. Saruto. Saruto, vamos lá. Saruto, vamos lá. Ganha confiança que eu vou tentar fazer isso contigo, tá? Vamos. E se eu ficar-te descontrolado que nem o vovó ficava? Vamos te controlar. Voi, Saruto. Tenta de novo. Vovó, eu posso tentar com ele? Pode. Vamos, Saruto. Três, dois, um e... Conseguiste. Ah não, tu ficaste descontrolado. Foge. Foge, Saruto. Foge. Tá bom, vovó. Corre. Corre. Ei, Saruto. Ah, quem é tu? Eu sou a Kurama. Ah tá. Para de fazer isso com o meu primo, meu irmão. Não. Tu não me mantas, garoto. Ah, tá bom. Eu só quero, eu só quero descontrolar ele. Kurama, vem logo. Tá bom, senhor. Eu não consigo. O Saruto é muito forte. Seu maldito. Sobe. Ainda bem que o vovô Naruto me ensinou a subir as paredes. Isso é muito fácil. O Saruto é o único que não sabe. Saruto, eu sempre confundo. Ah, corre. Eu não posso sair da vila, eu tenho que virar. Eu acho que eu vou desmaiar, é sério. Eu já estou ferido. Eu tenho que voltar para o vovô. Eu não tenho nada para usar, só a Kurama. Mas o Saruto não me deixa. Ah, eu consegui. Ah, eu consegui. Saruto, 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 Irmão. Não posso dar meu corpo. Eu vou ajudar um pouco. Ah, sai do meu primo. Eu acho que eu estou prestes a desmaiar. Ah, sai do corpo do meu primo. Não, tu não mandas. Por favor, sai. Eu vou desmaiar. Por favor, sai. Eu acho que eu vou desmaiar. Mas tenho que tentar até desistir. Defendendo o legado do Hashirama e do meu vovô. Sai. Mano, o que é que está acontecendo? Ei, garoto, entra de novo. Eu não consigo controlar o meu corpo. Garoto, entra de novo. Tudo vou desfalar. Eu acho que eu acordei. Minha irmã, o que é que está acontecendo? Eu acho que eu acordei o meu braço. Eu consegui correr. Minha irmã, me ajuda. Eu não consigo, irmão. Ah, eu não consigo, irmão. Eu não vou conseguir. Minha irmã. Ele tem que chamar o vovô. Como é que eu consigo vê-lo? Eu acho que é a Kurama que está a falar isso. Eu não posso me dominar. Ah, corre. Ainda bem que eu já sei várias coisas ninjas. Porque eu sou o neto do Hokage. Tô certo. Tá, tem a banal. E o filho do Hokage. O que é que está a se passar? Eu acho que ele acordou. Não é preciso chamar o meu vovô. Não, minha irmã. O que é que está a se passar? O que é que se passou aqui? Eu já estou a ouvir a voz dele. Ah, tenho que correr. Eu estou meio cansado. Eu vou, mas eu vou continuar. Essa vila é muito grande. Ah, corre. Já são nove da noite. Eu acho que ele faz o dia todo. Saruto? O que é que se passou, mano? Não me lembro de nada. A Kurama te controlou quando eu te motivei a fazer negócio. Mas por que a Kurama me controlou? Porque tu não está conseguindo. Então a Kurama teve que te controlar. E eu acho que a tua Kurama é a do mal. A minha é a partir de a Axura. Eu acho... Quem é a Axura? É o Chura no vovô. Eu acho que é a partir da noite. Mano, me ajuda aqui. Eu estou fraco. Eu não consigo correr. Vem, 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 vamos, 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 eu acho que vou tentar mais. Não, por favor, não, se for tentar, vamos tentar no campo de treino, está bom? Espera, deixa-se no tempo usar uma última vez. Kurama, se acalma, por favor, por favor, agora tu não vais entrar naquele modo, por favor, eu quase morri, por favor, não entre. Ok, não entendi. Eu não queria os magoar. Mas tu me magoaste, por favor, eu acho que tu não lutas mais há tempo, né? Eu sou capaz de treinar. Ah, tá, então o Saruto pode vir de novo? O vosso, o vosso, o sabio. Ah, não, eu vou até lá, eu vou esmagar esse velhote. Vovô! Oi, oi, Saruto. Você já sabia que a Kurama ia ficar assim? Já, ué. Eu pensei que eu dei para o Saruto, o Saruto, o Saruto também sabia. Né, Saruto? Né, Saruto? Sim. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Nós já sabíamos, até a Kurama estava só para fazer um treinamento. Ela é a Kurama da Luz. Como é que ela vai fazer essa coisa lá? Então, quer dizer que eu já controlo a minha Kurama, a da má? É, eu também comprei com ela, porque é a mesma Kurama que a minha. Ah, tá. Ah, tu pegaste do teu avô, tu pegaste do teu bisavô, Minato Namikaze. A boa Kurama já sabia. Olha o que a Kurama tinha me ensinado. Enquanto eu estava... Nossa! Eu posso falar com a minha Kurama, senhor? Ela me ensinou isto. Olha. É, sim. Ô, vovô Naruto, eu posso falar com a minha Kurama? É, claro. Oi, vovô. Oi. O que traz aqui o... Saruto? Vovô, é que o Saruto... Está lá em casa, né? E ele já aprendeu a controlar a Kurama há muito tempo, né? É... Mas o que é que traz aqui? O que me traz aqui é que... Como é que eu posso conversar com a Kurama, vovô? Ué, é fácil. Espera aí, eu vou te ensinar. Primeiro, ativa-se a Kurama. Está, senhora, ativei. Depois... Espera aí. Pelo que eu me lembro... É só... Eu te disse várias coisas, mas... Eu acho ou entrei... Ou tu entraste para o teu subconsciente. Por favor, vovô. Não diz coisas mais. Estou bom, né? Então, vovô. O senhor pode... Pode me ensinar a edição do YouTube com o cliente? Com o cliente? Eu posso? Espera aí. Deixa-me lembrar. Está, vovô! Ah, que susto! Oi, eu sou a Kurama. Está bom, né? Eu queria falar contigo. Só tenho o quê? Kurama, você pode... Transformar... Transformar... Trabalhar as formas. É claro que eu posso. Ah, tá. Mas... Por que é que tu nasceu verde para mim? Eu não sei. Eu acho que o nasci já é assim. Mas o garoto não. Então, eu sou a Kurama. Então, eu sou uma das Kuramas. O teu primo é a Kurama normal. E eu sou a Kurama da natureza. Da natureza. Eu curto da natureza. Então... Tu também contou a natureza como nativo. Verdade? Sim. Ah, tá. É por isso que eu sou ver... O meu modo é verde. Mas... Tu dá para com... Dá para eu fazer várias... 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 Várias caudas contigo. Tu tens nove, né? Sim. E dá para tu... Tens duas, três, quatro, cinco, seis. E depois o meu modo master. Depois o meu... Depois o meu... E depois o meu... E quando o meu... Deu... Eu agora tenho que ir. Tá? Tá bom, né? Tá. Tchau. Tchau. Nossa, vovô. Foi muito legal. Foi mesmo, é? Sim, vovô. Eu posso te chamar de vovô? Podes. O Saru... Cadê ele? Porque eu estou aqui desde ontem. 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 Nossa, já é do dia. Desculpa, vovô. O Saru deve estar a acordar. Já são dez. Nossa. Espera aí. Eu vou ir lá chamá-lo. Tá bom. Tem. Antes de eu ir para lá buscar... Antes de eu ir buscar o Boruto para falar com o vovô. Eu... Não, falar com o vovô não. Para o vovô falar algo para ele. Eu vou comer o lame sem ele. Porque ele nunca comeu o lame comigo. Comeu sim. Ai. Eu acho que eu vou ir lá comer o lame. Eu nunca comi muito o lame. Ah, não. Tá vindo. Ai. Eu tô faminto. Desculpa. Um dia que eu... Nesse dia eu nunca comi nada. Não sei mais. Ei. Saruto. Saruto? Eu me confundi. Nossos homens são iguais. Eu também às vezes falo sozinho. Vai. O vovô está a chamar. Primeiro vamos comer o lame. Vem. Eu só comi as hambúrguer. Eu vou... Eu só comi as hambúrguer. Igual o papai. Vai. Eu vou te observar. Não, homem. Rami. Vai. Como é o teu hambúrguer? Enquanto eu como o Rami. Eu já comi. Ai. Meu Deus. Ai. Que hambúrguer delicioso. Eu nunca mais vou comer hambúrguer. Olha o que eu fiz. Saruto. Ah, não. Não. Cadê tu? Aqui. Tá. Saruto. Vamos para o vovô. Ah, que susto. Moço. O que é que achas que eu não falei? Temos que falar com o vovô. Ele tem algo para nos dizer. Oxi. Vem logo. Vem logo. Vem logo. Eu não sei também. Para de dizer se você está sem mim. O vovô é que está. A curama é que está me deixando a missão. Não. O papai é que é assim não. Vovô. Oi. O que vocês estão. O que você quer nos dizer? Oi, oi, oi. Eu quero vos dizer que amanhã vocês teriam aula para vocês se tornarem chunis. Vamos ter a bandana. Vão. É claro. Aê. Tutsu. 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 Haruto. Haruto. Tu tirou alguma arma do teu pai de explosão que tinha um papel? Haruto. 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 Não. É que eu estava motivando meu irmão a cantar. O que? O que? Saruto. Tu também tirou uma kunai do teu pai de explosão. Não. Então quem fez aquilo? Eu estava me emprestando uma kunai aqui normal. O, 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 vovô. Eu, o, 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 o meu pai prestou uma kunai de, que deixa o inimigo cego. Exploda. Já que provo, Saruto Agora vocês têm aqui para casa, amanhã vocês têm aula Ah, é verdade, vamos, Saruto, coi Tirou a arma do pai Não, a caixa é que me deu esse pato, é um bobo Ah, tô nem aí, vamos Se passar alguma coisa, a cura mata